Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O vídeo de hoje é bem bacana, que nós vamos aprender cupcake de chocolate pra vocês fazerem aí no dia das crianças que está chegando, já é segunda-feira que vem. Bem legal aí pras mamães fazerem com os filhos, né? Deu uma tarde gostosa, um dia bem gostoso, então vamos lá pra gente aprender. Bom, o nosso cupcake vai ter uma base de massa amanteigada, tá? Nós vamos precisar de açúcar, ovos, manteiga, creme de leite, chocolate, eu vou usar 50% cacau e 100%, tá bom gente? Ah, eu só tenho 50%, pode fazer só com 50%, não tem problema, a massa só vai ficar um pouquinho mais clarinha. Ah, eu só tenho 100% aqui, pode fazer, a massa só vai ficar mais escura e mais forte, tá? Mas não tem problema. Ah, eu tenho 33%, pode fazer, só vai ficar mais clarinha e mais doce. Não tem problema, eu posso usar 100% ou 50% porque aí eu equilibro o tanto a cor quanto o sabor. E farinha de trigo, fermento e pó. Primeiro passo da massa amanteigada, vou bater aqui ovos, açúcar e manteiga pra formar aquele creminho esbranquiçado, fofinho que vocês já conhecem. Pode começar a bater em velocidade baixa, depois vocês vão aumentando, né, gradativamente pra que os ingredientes se incorporem ali primeiro, depois que a gente tiver incorporado e sim se bota lá na velocidade alta pra bater e fazer tudo, tá bom? Até ficar o creme branco fofo que vai fazer uns 10 minutos, vocês entenderam, né? Sete minutos depois, nosso creme aqui, a nossa primeira etapa da nossa massa já está pronta. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que ela fica linda. Depois dessa primeira parte, nós vamos agora acrescentar o nosso creme de leite. Vou misturar aqui com o fuê, só mesmo pra incorporar. E já vou começar a acrescentar os cílios. É um detalhe. Ah, Angélica, não quero usar creme de leite. Posso usar leite integral, normal? Sim, pode, não tem problema. Eu gosto de usar o creme de leite porque ele tem mais gordura, deixa a massa mais gostosa ainda, né, digamos assim. Mas pode usar o leite, tranquilo, ok? Vou pegar uma peneira aqui pra começar peneirando o meu chocolate, porque o chocolate não tá peneirado. Então eu vou colocar aqui o primeiro. Vou misturar delicadamente aqui. Não tem problema, gente, nessa receita. Não precisa de ficar jogando aos poucos, misturando aos poucos, não. Pode jogar uma quantidade grande, igual eu fiz aqui, mistura. Se for jogar outra quantidade grande, mistura, não tem problema que não é uma massa delicadinha, fofinha, Nutella, né? Vou colocar o próximo chocolate agora, a mesma coisa, peneirando. É claro que vocês podem peneirar o chocolate antes, tá, gente? Não tem problema. Só porque o meu não tava peneirado e eu gosto de peneirar pra colocar, porque isso ajuda a gente conseguir misturar melhor o chocolate, tá? Agora eu entro com a minha farinha de trigo. O meu trigo já tá peneirado, tá? Por isso que eu não vou botar a peneira novamente. Prontinho, gente. Olha que massa linda que fica. Ela fica, assim, bem mais pesada mesmo, né? Com uma estrutura bem boa. Fica bem bonita. Eu, particularmente, gosto de colocar bastante chocolate na massa, pra ela ficar, assim, com uma cor bem forte mesmo, bem bonita. Tá bom? Vocês podem diminuir. Ah, Gélia, que eu acho que fica muito chocolate, fica muito doce, muito amargo. Pode diminuir o chocolate também, não tem problema. O que você diminuir, você coloca de farinha de trigo, tá? Outra coisa. Dá pra fazer branca, massa branca? Assim, é só você substituir a quantidade de chocolate total da massa por trigo. Você vai colocar trigo ao invés de ir com chocolate, ok? Vou finalizar agora com o frimento. E agora tá tudo certo. Nossa massa já está pronta. Vamos colocar nas forminhas. E aí, pra fazer o cupcake, é legal que você tenha essas forminhas aqui, ó. Essa forma que é específica pra cupcake, que aí você coloca aqui, ó, a forminha dentro e tá tudo certo. Se você não tiver essa forma aqui, não precisa de deixar de fazer por conta disso. Aí é legal que você compre uma forminha que é mais resistente, ó. Por exemplo, tem duas aqui. Essa aqui, ó, ela é mais grossinha. Ela tem um papel mais durinho, mais resistente do que essa aqui, por exemplo, que é bem mais fininha, bem mais levinha. Essa daqui, se você colocar, né, numa forma comum e encher de massa, ela não vai abrir tanto. Se você colocar nessa daqui e encher de massa, ela vai abrir mais, porque ela é mais fraquinha. Então, se você não tiver essa forminha aqui, tenta comprar uma mais grossinha, tá? Que vai ajudar bastante. E aí, agora eu vou distribuir aqui as minhas forminhas pra gente colocar a massa. E agora, com a ajuda de uma colher, eu vou colocando a massa nas forminhas. O que que é importante quando a gente faz o cupcake? Não encher muita forminha. Porque a gente tem que lembrar que a massa cresce, né, gente? Então, a gente tem que colocar mais ou menos até a metade da forminha pra ela poder ter o espaço pra crescer, tá bom? Frenti aqui todas as minhas forminhas e ainda sobrou massa. O que que vocês podem fazer, né? Como eu tô gravando aqui só pra ensinar pra vocês, eu só vou fazer esses aqui e a seleção de massa eu vou colocar numa outra forma pra não perder. Mas, vamos supor, você tá fazendo aí na sua casa e só quer fazer cupcake, né? Se você não tiver várias forminhas assim, você pode colocar uma remessa pra assar, assou, tira as forminhas, coloca outras e coloca a outra massa que sobrou pra assar. Não tem problema. Essa massa não tem problema deixar, ficar esperando, né, uma remessa assar pra depois colocar a outra. Não tem problema. Pode colocar um tanto assado e depois vem e coloca o restante da massa, tá bom? E aí a gente leva pra assar os cupcakes no forno pré-aquecido a 180 graus. Lembrando que, gente, cupcake assa muito mais rápido do que massa do bolo normal. Porque é um tiquinho assim de massa, né, gente? Então, fiquem bem atentos. Eu vou colocar aqui a minha, depois eu vou falar o tempo que ficou no meu forno pra vocês. Mas, na casa de vocês, vocês fiquem de olho. Não fica abrindo o forno, porque senão você atrapalha o desenvolvimento da massa. Mas vai dando uma olhadinha, assim, com 20 minutos pra ver como que já tá, tá bom? Cupcakes assados. Eles passaram 20 minutos no forno. Falei pra vocês que era bem rápido, né? Mas esse tempo de forno pode variar. Se você tiver em dúvida ainda, dá uma furadinha com o palitinho, tá? Pra conferir. Então, vamos lá, gente. O meu já tá frio aqui, né? Pra gente poder rechear. É importante que eles estejam frios, ok? E agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço pra rechear meus cupcakes. Tem várias formas, mas eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu mais gosto de fazer e que eu faço no meu, né, dia a dia, quando eu tenho que fazer cupcake. Então, vamos lá. Vou pegar um cupcakezinho. E com uma faquinha, eu vou cortar, fazer um cortezinho no meio pra tirar o miolo pra gente poder rechear. Há quem pegue um bico perlé, né, que é aquele bico que só tem uma abertura, coloca aqui e aperta o recheio, né? Eu não gosto. Eu gosto de bem rechado, então eu preciso de dar espaço pra bastante recheio. Então, vamos lá. Pra vocês verem de pertinho como eu faço. Fiz o buraquinho com a faca deitada. E agora eu venho aqui, ó, corto esse miolinho e reservo a tampinha. Então, esse miolinho aqui, ó, vou tirar. Reparem bem como essa massa fica bem fofinha, tá vendo, gente? Esse miolinho eu separo e a tampinha eu reservo aqui em cima, ok? Pronto, tirei aqui todos os miolinhos, né? Gente, pensa numa massinha gostosa. Fica uma delícia. Ela fica um pouco forte, tá, gente? Porque eu gosto dessa quantidade maior de chocolate, como eu falei pra vocês. Se vocês acharem muito, pode diminuir pra fazer um pouquinho mais doce. Geralmente criança não gosta muito forte, né? Mas é sensacional essa massa. Isso aqui, gente, não joga fora isso que vocês comem, tá bom? Mas a gente não usa no que eu piquei. Eu tirei pra colocar recheio. E pra rechear eu vou usar um brigadeiro que eu já tenho pronto e que eu já ensinei aqui no canal. Então, pra quem ainda não sabe fazer, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês aprenderem. Porém, vocês podem rechear com o que vocês quiserem, gente. Qualquer brigadeiro. Branco, preto, de leite ninho, com beijinho, enfim. Qualquer brigadeiro. Pode colocar chantilinho que vocês quiserem. Pode ficar à vontade aqui no canal. Eu já ensinei inúmeras receitas de brigadeiro pra recheio. Então vocês podem usar ele bastante aqui na atividade. Vou colocar chocolate, porque chocolate é chocolate, né, gente? Pra rechear eu tenho aqui, gente, um saco de confeitar e um bico chamado 1M. Que é o bico que faz, né, normalmente as rosetas lá no bolo de chantilly. Então é um bico 1M. E o meu brigadeiro tá aqui, ó. Bem bonitão, bem maravilhoso. Vou colocar no saco. Ah, uma dica. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó. Vou botar aqui com o saco. Eu vejo muita gente lidando com o saco de confeitar e não sabendo, né, como lidar, né. Fazendo aquela lambança, se suma, já faz uma loucura. Ó, o ideal, gente, é sempre usar saco de confeitar grande. Principalmente, né, não aqui, né, porque aqui a gente ainda usa pouco. Mas, por exemplo, com chantilly, que geralmente você tem que ficar repondo o chantilly no saco. É sempre bom um saco grande, gente. Sempre bom, tá? Porque aí você evita fazer sujeira. Como que vocês vestem o saco? Faz assim, dobra o excesso. Pega a sua mão, faz esse formato assim, ó. O baixo do saco e vem abrindo. O que que você tá fazendo aqui, ó? Você está vestindo o saco na sua mão, ó. Eu vesti o saco de confeitar na minha mão. Aí agora pode abrir bem, né. Ó, vesti. Agora eu pego meu brigadeiro. Coloco, ó. Abraço a colher aqui com os meus dedos e puxo. Tá vendo? Coloco primeiro, abraço aqui e puxo. Coloco, abraço aqui e puxo. Agora eu volto. E olha só, o tanto de saco que sobrou por cima aqui, né. Que não vai fazer sujeira, não vai te sujar, não vai te atrapalhar. E prontinho. Agora vocês já sabem como lidar e também com o saco como lidar. E vamos lá, gente. Pra rechear, deixa eu tirar daqui. Eu vou fazer tipo uma carreirinha aqui. E agora, o que que eu faço? Pra não misturar as tampinhas, eu tiro e coloco assim, ó. Na frente de cada um deles, ó. Vou colocar aqui pra eu saber qual que é qual depois. E agora eu pego aqui o meu recheio. O que que eu vou fazer? Eu vou encher primeiro aqui o meu buraquinho. Quando eu enchi, aí agora sim eu começo fazendo um acabamento final. Que eu vou fazer uma espécie de roseta mesmo, ó. E chega aqui em cima, paro e puxo. Fiquei tão empolgada que eu esqueci até da tampinha. Mas vamos lá. Primeira coisa, gente. Vamos colocar o recheio aqui e preencher o nosso buraquinho. Preencheu. Se vocês não quiserem usar a tampinha, não precisa. Vocês fazem como eu fiz aqui, né. De cima, embaixo, de recheio e pronto. Mas eu gosto da tampinha que é um pouquinho a mais de massa que a gente coloca. Fica gostoso. Se ficar muito recheio também é exagero, né. Aí eu venho com a tampinha aqui em cima. Colo no meu recheio. E agora sim, né. Eu faço o acabamento final. Faço uma roseta. Pronto, finalizei agora todos os meus cupcakes. Agora a gente vai decorar, né. Que é uma parte também muito importante. Como os cupcakes é para o dia das crianças, eu vou usar aqui confeitos coloridos. Granulado colorido. Para decorar, mas vocês podem também decorar, né. De outras formas, não tem problema. Vamos decorar um aqui para a gente ver. Vocês podem também usar esses cupcakes aqui coloridos. Que também fica bem bonito. Ó, vamos colocar aqui para a gente ver. Ou se não, a Angélica não tem criança em casa. Não vou fazer o dia das crianças. Quero decorar normal. Pode decorar com granulado também. Vou usar aqui o meu granulado. Que é o que eu uso nos meus bolos. Eu gosto muito. Que é o da Calibur. Mas você pode usar qualquer outro também. Vamos lá. E agora vamos partir um. Para vocês verem como que ele fica por dentro. Bem recheado. Eu sou suspeita, gente. Porque eu amo cupcake recheado. Eu conheço muita gente que fala assim. Ah, meu amigo, cupcake. É porque eu nunca comei um cupcake bom, né, gente. Porque cupcake tem que ser recheado. E muito bem recheado. Para ser gostoso. Porque senão nada mais é do que o bolo seco. Com um tanto de troço em si. Um chantilly, sei lá o que. Uma decoração qualquer. Então, gente, por favor. Faça um chantilly cupcake. Mas faça um recheado. Gente, olha isso. Isso sim é um cupcake bem recheado. E agora vou comer o meu pedaço. Porque eu mereço. Não vou nem falar nada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto